Música Alô, boa tarde pra você, começa agora o programa Conexão RN Na tela do Povo Potiguar pra você, boa tarde pra você em todo o estado do Rio Grande do Norte Programa hoje especial de lançamento da FM Povo 87,9 Aqui de Caicó, no restaurante Ponto Certo, numa festa maravilhosa Mas que vai conduzir em entrevista a nossa repórter, Meriere Chacon Alô, Meriere, é com você, garota Aê, Cardoso, estamos aqui no lançamento do novo amor da cidade aqui na cidade de Caicó A Rádio Povo FM 87,9 E ao nosso lado, ele, Canindé Oliveira, que está realizando um grande sonho Eu que conheço há vários anos e sei da luta dele agora realizada, não é, Canindé? Boa tarde Boa tarde, Meriere, boa tarde a você, telespectador É isso mesmo, estamos felizes com essa conquista, é uma luta muito árdua Há quatro anos, mas com o apoio do povo, com o apoio de todos aqueles que acreditaram nesse sonho Hoje estamos lançando, 18 de novembro, a Rádio Povo 87,9 Com muita alegria no coração e muita emoção E a partir do dia 30 de novembro, os ouvintes poderão ter aí uma programação diversificada O que é que você pode orientar pra gente? O que é que vem por aí na Rádio Povo FM? Vem o humor com o Jaciel, pela manhã, acordando o povo Vem o humor de volta ao FM, de volta ao rádio Juntamente com o Mara, minha companheira lá de Corazio Alves que vem Vem também, Merierele, Autarquias do Humor, ali no horário do meio-dia Na sequência, vamos decidir os nomes que farão à tarde, à noite Nós teremos Gilbã com um programa romântico, até altas horas Depois teremos, antes disso, na quarta-feira, Taque Cardeia com o Dr. Gesso E virando 24 horas, com playlist especial Feito com ótimas músicas, músicas de altíssima qualidade Para que o nosso ouvinte não fique só na madrugada Tá bom, então, Canindé, eu quero desejar parabéns pra você, sucesso Você e JK, acredito, uma dupla dinâmica Que eu acho que tem tudo pra dar certo com essa programação também E deixo um convite, então, para os nossos telespectadores assistirem Ou melhor, ouvirem a programação da Rádio Povo FM Primeiro, eu lhe parabenizar que na data de hoje, o lançamento do Copa da Rádio Povo Você está fazendo aniversário, então Me façam homenagem aqui É uma homenagem também, porque eu lhe quero bem Me quero muito bem Nesse dia eu lhe carrego Pra Rádio Povo Oi Mas Dia 30 vocês estão convidados a curtirem Uma programação preparada com muito amor e carinho E que não fica só por aqui não Tem outras novidades Que nós estamos aprontando Para o nosso ouvinte E você não errou não Tanto as pessoas vão ouvir Como também vão assistir em breve Tem novidades por aí, viu? Se liga na Rádio Povo Eu não vou conseguir fazer como ele faz o Boa Noite Bonita Mas quem está aqui com a gente é o nosso amigo Gilvan Silva Ele que vai comandar as noites e os corações da Rádio Povo FM Silvan, sucesso agora na Rádio Povo FM Isso mesmo, todas as noites a partir das 10 horas A gente vai apaixonar os bonitos e as bonitas Um tipo de programa que faz muito bem Faz muito bem ao resgate do amor Essa convivência diária ali com música boa e um bom relacionamento Então a gente está aí 100 horas para parar E quem está casado, quem está namorado, quem está acompanhado Vai ficar apaixonado E quem está solteiro vai conseguir um amor Quem sabe através das ondas do rádio? Sim A gente tem um quadro chamado Classificados do Amor Que na 106 FM a gente conseguiu juntar 80 casais E saiu casamento e tudo Saiu casamento E tem uma novidade agora O público gay, LGBT vai poder participar Então agora vai ser homem procurando mulher Mulher procurando homem Homem procurando homem Mulher procurando mulher Liberdade para o amor Verdade, todo mundo Achei bem legal O pessoal da 87 me deu essa liberdade O público LGBT já está sabendo E está todo mundo oriçado atrás de namoro na 87 agora Então quem está querendo aí um aconchego para o coração Se liga na 87,9 Vai encontrar na 87 sim A partir do dia 30, com certeza Legal para você, programa Conexão aí Olha só essa coisa Vem para cá, vem para cá Olha só O pessoal fazendo o show aí O pessoal de pareias O show à parte aqui E a nossa programação Na TV União O programa Conexão aí Aqui Lançamento da Rádio Pobre FM Alô você Estou aqui de volta na Casa Bela e Maremança Dessa vez para mostrar o novo conflito promocional do mês de novembro Que é o desafio Maremança e Casa Bela Só aqui você tem o menor preço, a menor prestação e a maior facilidade Veja só, um conflito completo Com smartphone A Clara TV livre Liquidificadores Cafeteira Secador Ventilador Ferro de passar Aspirador Com a prestação de R$17,90 E aqui é toda a linha de imóveis Linha lançamento dos roupeiros Bom Pastor As cozinhas também Tapiaia E essa cozinha é Dona Prime 100% MDF Com a prestação de R$55,90 Que eu vou mostrar para você agora Veja só que cozinha linda Cozinha em alto brilho Da Kits Paraná Veja só Com várias divisórias Que é ideal para colocar as compras do supermercado Vamos lá 1, 2, 3, 4, 5 Então são 5 espaços aí da cozinha Kits Paraná Dona Prime Em alto brilho 100% MDF Está aqui a parte do aéreo Com a parte com amortecedor Você não precisa se preocupar Em ficar segurando E aqui tem outra divisória Vamos fechar aqui Ainda tem o espaço do refrigerador aqui Como vocês podem ver Então é isso aí Essa cozinha é Dona Prime 100% MDF Com a prestação de R$55,90 Você só encontra aqui Na Casa da Bela e Maremança Venha conferir Vamos lá gente E continua o desafio Casa da Bela e Maremança Dessa vez as cozinhas Itatiaia Uma grande marca Líder no mercado brasileiro Veja só Essa cozinha aqui É a Itatiaia Audace Lançamento da Itatiaia Divisórias Veja só A gaveta Com corrediça telescópica E também aqui a outra parte Do paneleiro inferior Com outra divisória Então vamos lá Uma, duas, três, quatro, cinco Seis divisórias do paneleiro Vamos fechar aqui rapidinho Para você olhar aqui O restante da cozinha Tem também a parte do aero Olha só que modernidade Veja só Mais uma divisória E aqui é tudo com amortecedor Olha só Não precisa ficar nem segurando a prateleira E para terminar aqui A parte do refrigerador Mais um espaço para você usar aí Na sua cozinha Itatiaia E ela acompanha o balcão Bancada ideal aqui Para você colocar seu micro-ondas Sua sanduicheira E a gaveta Já vem com a divisória Aqui da Itatiaia E sai para você poder fazer a limpeza Bem higiênica Itatiaia A segunda gaveta também Com a mesma divisória E aqui embaixo uma portinha Para você guardar os utensílios E não acabou Não tem mais E mais uma divisória aqui Para você guardar as suas compras De supermercados E não acaba por aí Tem mais E para fechar com chave de ouro Na Mara Mança Você escolhe como quer pagar Essa cozinha Itatiaia Premium Que eu vou mostrar para vocês Com a promoção Com a prestação de R$107,80 No Carnê Sem entrada Vou mostrar ela agora Ao vivão para vocês E para fechar com chave de ouro Eu vou mostrar para vocês A cozinha Itatiaia Premium Com a prestação de R$107,80 Você leva para casa Essa cozinha linda Veja só Um paneleiro com seis portas Veja a quantidade de divisórias Que essa cozinha tem Uma, duas, três, quatro, cinco, seis divisórias Esse aqui é o paneleiro Vem para cá com armário triplo também Que acompanha Olha só Um metro e vinte Também tem a divisória Aqui para colocar uma peça maior E também acompanha a parte do refrigerador E o balcão opcional Como vocês estão vendo aqui O balcão Premium Muito espaço E vem também com quatro gavetas Uma mesma divisória Que eu mostrei da cozinha Audace Também Esse aqui sai para lavar E aqui tem a peça do micro-ondas Opcional também E vou mostrar para vocês A cozinha projetada da Itatiaia Premium Essa cozinha de canto Você monta de acordo com o espaço Que você tem na sua casa Então esse espaço aqui Que eu tinha esse L Eu fiz essa cozinha projetada Para vocês verem Como pode ficar também na sua casa Esse paneleiro aqui individual Também tem várias divisórias Vem com armário triplo fechado Que esse aqui já é diferente daquele Que aquele é com vidro Mas tem a mesma divisória De um metro e vinte Também tem aqui o de canto Tem a divisória Ele é bem grande Olha para cá Bem amplo E tem aqui a peça dupla Também com a divisória ao meio E a bancada com os balcões Toda formicada Antirrisco Balcão Premium aqui também Com a divisória Muito bom Ideal para guardar as compras Do supermercado Vem com as gavetas Quatro gavetas Esse aqui é o balcão de canto Veja só o espaço desse balcão Esse aqui é giratório Caso queiram uma mercadoria Que está lá atrás Para você não colocar a mão até lá Você gira Ela vem até você E para fechar aqui O balcão duplo Com duas gavetas E também Com uma grande divisória aí Então é isso aí Essa cozinha Itatiaia Premium Você pode medir o seu espaço Na sua casa E trazer para uma das Osas Nojas Maremança Que a gente faz o projeto Para vocês E você tem essa beleza Na sua casa Com a entrega E montagem totalmente grátis Porque Casa Bela e Maremança É de casa É da gente Para a dona de casa 699 Voltamos com o nosso programa Conexão Rio E agora o modelo de chave Continua E olha o cara Que é sucesso Em todas as áreas Onde ele bota a mão O negócio está certo Viu Cardoso Estou aqui com Juscelino Kubitschek Meu amigo JK Ele que vai comandar A 87,9 É o diretor da emissora E onde você bota a mão Como eu já falei É sucesso É isso aí A gente vai enfrentar Mais esse desafio Com o convite De Canindel Oliveira O homão E estamos aí A equipe da porta E agora É o dia 3 Para a gente entrar no ar E tornar a Rádio Povo um sucesso Canindel já falou para a gente Algumas novidades Mas o que você pode falar mais Para a gente Olha Nós teremos Programação para todas as idades Nós teremos De manhã Jaziel Com a sua irreverência Com o seu Dom Forrozeiro Às 8 horas O homão vai entrar Com a Mara Dias Que é um fenômeno Que a gente descobriu Lá em Corazópolis Ex-95 FM Eles vão comandar Esse programa Até meio dia Entre Vai ter uma hora do programa Que o padre Reginaldo Monsotto Vai entrar O padre hoje é líder É de audiência Em 1.500 rádios no Brasil E a gente conseguiu Trazer o padre para Cagó Para evangelizar mais ainda E assim Diante de todos Essa grade Eu ainda quero deixar Um pouquinho de suspense Para a gente anunciar Ainda tem 3 nomes Senão não vai ficar nada Para a gente anunciar No decorrer da semana Então vamos esperar Quem serão esses 3 nomes Olha aí Vamos aguardar A gente conta tudo por aqui Viu Isso Isso Vamos contar Sucesso JK Parabéns É a realização de um sonho Não só do Canadé Mas seu também Então quero desejar Sucesso de verdade E sei que vai ser um sucesso Porque onde você bota a mão O negócio dá certo Se Deus quiser Vamos contar com o apoio de todos E vamos à luta A partir do dia 30 Rádio Povo no ar Cabe a minha multidão A partir do dia 30 Rádio Povo no ar Mas seu também A partir do dia 30 Obrigada. Felicidades. A Rádio Pouco nasceu de um sonho de celebrar a vida e fazer o bem sem olhar a quem. E realizada pelo radialista Camilé Oliveira, carinhosamente conhecido como o Ormão, essa luta começou em 2011. Portanto, foram quatro anos de espera, ansiedade e muita ansiedade, muito desejo por este momento. Porém, quem espera sempre alcança. Aqui estamos nós, celebrando essa vitória. E para dar continuidade a esta noite de comemoração, esta noite de lançamento da Rádio Pouco 87,9, a Rádio Pouco e eles, nós queremos convidar para fazer uso da palavra JK, diretor artístico da Rádio Pouco. Amigos, boa noite. Prazer imenso ter vocês aqui, nesta noite de hoje. E dizer que a gente está muito feliz. Mas, antes de começarmos, eu preciso chamar a equipe da Rádio que não está aqui presente. Não é isso? Quero convidar agora, Jaziel Medeiros, para fazer sua autoapresentação. Já que ele é muito conhecido em que é igual, mas temos gente aí de todo o estado. Jaziel Medeiros. Eu esqueci da cadeira, é a autoapresentação, né? Quer dizer, boa noite. Meu nome é Jaziel Medeiros. Eu fui convidado, primeiramente, por o JH, abonado pelo Oumão. Prazer em fazer parte desta equipe e eu fiquei muito feliz. É um prazer para mim estar com esta equipe. Galera aí com novos sonhos, muita coisa boa. O ano novo está chegando e a gente está chegando junto. Até virando 2015, para a gente estar em 2016. São tudo novo, sangue novo, energias renovadas, muita coisa boa. Então, nós vamos lá. Vai ser muito bom. Isso é resultado. Boa noite, muito obrigado por terem vindo. Eu estarei em presente da Rádio Pouco, nas manhãs, de volta ao Palha, após quatro anos. Vamos voltar ao lado da nossa amiga Mara Lias, Cidê Medeiros, a Caicóia, aqui é do Currais Novos. Veio da 95 FM, de Currais Novos. E vai fazer comigo o programa Show do Oumão. Então, vamos matar a saudade. O Oumão voltando ao ar, em FM 8719, quem tem povo, tem todo. Estou muito feliz. Boa noite, pessoal. É um prazer, uma alegria fazer parte dessa equipe de grandes profissionais, de grandes donos no rádio. Eu que não sou radialista, estou aqui para aprender, aceitando esse desafio de fazer parte dessa equipe. Estarei com vocês toda quarta-feira, das 8 às 10 da noite, com um programa cheio de boa música, cheio de pop, cheio de rock, para encher esse espaço aqui em Caicó, com um programa TAC cardíaco, com um vídeo de três, para aumentar a frequência cardíaca de todos os corações. Bom, boa noite a todos. Eu vou continuar fazendo um programa que tem sido uma mania aqui em Caicó, fazendo a 106 FM, chama Demoções 106, que o pai do programa estar aqui, que é o Carlos de Silva, largou a criança há dois meses, e eu criei com quatro anos. Sinto muito lisonjeado em ter o convite da 837,9, e a gente vai ter um programa das 10, e eu não sei que ela para. Começa às 10 horas, mas não sei se vai até uma, duas horas, muito romantismo, a gente vai ter quadros para quem quiser namorar, quem está solteiro aqui, já fica de olho, e a gente vai continuar com os classificados, de segunda a sexta-feira, das 10 e diante. Boa noite, senhoras e senhores, que prazer, que honra estar aqui essa noite, né? E assim, ó, coberta de férias profissionais da comunicação, né? Eu tive uma hora de empurrar as novas, mas eu tenho um coração completamente aberto para o povo de Caicó, quero me apaixonar por vocês, e estou muito feliz em fazer parte dessa equipe, e mais, né? Vou estar todas as manhãs, de segunda a sexta, a hora daquele homem, ó, romão, animando, contagiando, levando positividade para os nossos ouvintes. Esse é o propósito da Rádio Pobre Física. Intervalo pra você, antes, vamos puxar um pouquinho de Cleiton, de Parelhas. Vamos pra lá! O帥 é um pouquinho de comeza, né? Isso só me acontece, você pode pensar Alemano pada as pessoas teatralas e de segunda a sexta, né? Quero arr heavens, quer me? É um pouquinho deinso, que eu sou as pular, né? E eu estou? E eu digo, baby, baby, can't I hold you tonight? Maybe if I told you, I'd like what you're doing during the time. And I, I love you, it's all that you can say. Baby, you're strong, but still, what's the kind of need to be? Like, I love you, I love you, yes, but you can say, baby, baby, can I hold you tonight? And I, I love you, yes, but you can say, baby, can I hold you tonight? Baby, you're strong, but you can say, baby, can I hold you tonight? And I, I love you, 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 I love you. I love you, I love you, I love you. Vendas no atacado e no varejo, DDD 84, 3417-6699. Vendas no atacado e no atacado e no atacado e no atacado e no atacado. Vendas no atacado e 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 no atacado. Tentando ocupar um espaço de música que eu gosto, que muita gente gosta E a gente ouve um pouco nas rádios Fazendo um segmento de pop rock, de todos os tempos Uma boa música Todo mundo de bom de música de todas as épocas Desde os jogos mais clássicos, os jogos mais prestes Até os lançamentos, as músicas mais atuais Fazer uma festa na Rádio Pouro FM Então, todo mundo ligadinho, a partir do dia 30 A gente vai estar lá toda prata, das 8h às 10h da noite Com a gente também o prefeito De Carins, Aias Tebral Que participa desse momento, do lançamento aqui da Rádio 87,9 Prefeito, o que é para o senhor, vir para estudar o meu prefeito E vai a frente também o acariense da Féria De Carim Com certeza, Carlos, para mim é uma alegria e uma felicidade grande Estar participando desse momento De um evento como esse Com o qual eu pude ver mais um acariense conseguir vencer na vida A Carim que já teve outras pessoas Que conseguiram se destacar até a nível nacional E como bem disse aqui, o nosso Arrigo e o nosso irmão Canité Ele chegou na cidade de Caicó, trazendo toda a sua bagagem Na mala de um Del Rey que fazia a linha de Acari para Caicó Mas ele é uma pessoa pobre, mas uma pessoa rica de espírito e um vencedor E hoje ele está aqui na cidade de Caicó realizando o sonho da vida dele E eu estou aqui hoje como prefeito e como amigo de infância dele Para prestigiar e parabenizar por esse momento O senhor prefeito é mais um acariense Apesar de sair da cidade, mas deu certo Com certeza, a gente fica feliz Agradeço como acariense E ao mesmo tempo a todos os caicóenses Que receberam de coração aberto Um profissional que tem capacidade E sonha com um futuro promissor E hoje ele se considera um vencedor Num momento como esse Que está aqui divulgando A abertura, o lançamento da Rádio 87.9 FM Muito obrigado prefeito, um abraço E parabéns por Acari ser a cidade mais limpa do Brasil Com certeza, eu agradeço E posso ter certeza Que a gente faz o possível Para que Acari possa manter Esse título tão honroso Para a nossa cidade Zéias Cabral, prefeito de Acari TV União Na cobertura do lançamento da Rádio 87.9 E olha como a gente falou Que a Ardoso amanhã no rádio Não vai ser comandada só por um homem E o letra fez um pedaço É ela, linda, mara Vem direto de Corraizobos Para fazer amanhã no rádio Ao lado do Canidão Oliveira Já tem experiência no rádio Já passou o Raizobos Já passou inclusive aqui Pela TV Curução Aqui na cidade de Caicó E vai trazer em referência Na Rádio 87.9 Ao lado do Canidão Oliveira Não é isso, Mara? Isso mesmo, Mariela É um prazer E honra daqui em Caicó Estou muito feliz Eu fui lá de Corraizobos Já gostei serviço aqui Também para a empresa de Caicó Então até a TV União também Estou muito feliz E vou estar na manhã Em segunda sexta Com o Banco Contagiando Levando o melhor do rádio Para você, nosso ouvinte Espero a sua sintonia Espero que você fique ligadinho Com a gente Toda segunda sexta A partir das 8 horas da manhã Eu encontro da marcação Você e comigo E com o Conidão Oliveira Um bom E olha, como disse o ditado Quem bebe da água de Caicó Não desiste daqui Você veio pra ficar? Vem pra ficar Literalmente Para contagiar E para animar você de casa Vamos ouvindo Sim, me quero a gente Vem pra ficar 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 Nunca tava viva A liberdade Mas uma carta sem esperar Na sua guitarra O separou Fora chamada na América Stop com todos os dons Stop com pitação No peito, no coração Mas duas metas é assim Yes Yeah Yeah Na 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 Obrigado! Vamos fazer uma viagem agora até os anos 80 e agora é hora de apresentar o nosso guitarrista na guitarra Fofão! Loura Geladas! Minha amiga, tudo bom? Suena Vendeiros! Disfaz e paz que nem me viu, não deu de chamar Disfaz e assim de mim que nem se faz com qualquer um Agora sei, passei por cada papel, me rastejei Entrou de entrada no céu, agora sei sei Passei por cada papel, me briguei E acordei no bordel Já sei que um é pouco, dois é bom, três é demais Eu fico louco de ciúmes de um outro rapaz Agora sei, passei por cada papel, me rastejei Entrou de entrada no céu, agora sei sei Passei por cada papel, me briguei E acordei no bordel Essa é a união, um abraço Yes! Na madrugada Na mesa duva Eu acordei no bordel No bordel Eu acordei 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 no bordel